Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje, quinta-feira, dia lindo! A gente vai fazer uma aula de matemática. Vamos falar sobre os meses do ano. Será no caderno, tá bom? Então, separem o caderno. Lápis, borracha, canetinha. Um calendário. Quem tiver um calendário fácil também não. Então, pegue o calendário que vai ajudar bastante. E vamos lá para a aula, tá bom? Então, vocês vão copiar tudo o que a professora escreveu aqui. Começando pelo cabeçalho Ribeirão Pires, dia 6 de agosto de 2020, com um saquinho azul. Pula uma linha, tá bom? Quem se sentir seguro para fazer de letra cursiva, pode fazer. A professora adora, tá bom? Em seguida, olha lá, em vermelho, está escrito os meses do ano. Vai respeitar o espaço entre as palavras. Espaço pequeno, não precisa o menor dedo, tá bom? Vai pular uma linha, olha lá. Em verde, está escrito na letrinha A. O que significam as letras D, S, T, Q, Q, S, S no calendário? Quem sabe o que significam essas letras? Normalmente, no calendário, esse aqui tem até os dias mesmo da semana. Mas tem alguns calendários, deixa eu ver se... Dá para ver que fica só a letrinha D, S, T, Q, Q, S, S. Aqui em cima. Então, vocês vão dizer para o professor o que significam essas letrinhas no calendário, tá bom? E aí, vocês vão pegar um calendário e vão falar para o professor aqui a letra B. Copia tudo bonitinho, tá bom, turminha? Tá. Deixa só a professora voltar aqui o slide. Aqui, do começo. Olha lá. Qual é o terceiro mês do ano? Aí você vai olhar no seu calendário anual qual é o terceiro mês do ano e vai anotar. Nessa linha rosa aqui, tá bom? Deixa o ponteiro, caneta. Qual é o terceiro mês do ano? Vocês vão colocar aqui para a professora. Aí na próxima bolinha aqui, ó. O quinto mês do ano. Qual é o quinto mês do ano? Anotem aqui. Olha lá. Vocês conhecem essa cantiga? Sim. A professora colocou um vídeo para vocês. A turminha da Anitta cantando. Trinta dias tem novembro, abril, junho e setembro. Vinte e oito só tem um. Os demais tem trinta e um. Quem lembra dessa música? Olha lá. Aí a seguinte pergunta. Quais são os meses do ano que possuem trinta e um dias? Então vocês vão anotar aqui. Vou olhar o calendário. Todos os meses que terminam com trinta e um dias. E vocês vão anotar aqui, tá bom? Aí pula uma linha bonitinho. Próxima pergunta. Ah, o mês do ano que possui vinte e oito dias. Que mês é esse? E vai colocar aqui na última linha. Ah, a lição de hoje está muito fácil. Caprichem então na letra. Façam igual da professora. Respeitando o espaço entre as palavras. Pulem linha. Se quiser deixar bem coloridinho igual a professora fez. Não tem problema. O importante é estar bem caprichado. E qualquer dúvida pode chamar a professora Stephanie, a professora Suzana. Que a gente vai tirar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.